Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um Hashtag Seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um dos nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. E não esqueça de ativar o bookário para ser notificado dos seus amigos. Olá pessoal no vídeo de hoje vamos costurar a saia mediana para nossa linha da Barbie e vamos separar aqui o tamanho do nosso molde tá nesse caso aqui a gente vai cortar aqui um pouco mais acima e essa aqui um pouco aliás nessa linha aqui o cois é o mesmo e as demais partes da saia também a mesma coisa tá bom só que a parte da frente é um pouco menor na altura que a parte de trás e vamos usar um tecido de napa que é um tipo de jeans impermeável tá ele tem elasticidade somente nesse sentido nesse sentido ele não tem certo nós vamos desenhar e recortar as partes da nossa saia mediana e voltamos já minha gente a gente já recortou as partes da nossa saia mediana a parte de trás a parte da frente a parte interna dos bolsos e os e o cois certo ó cois a parte de de trás e o desenho lá nos dois lados tá vendo que a parte de trás e a parte da frente é assim pois aqui ó desenhamos o bolso e por último que foi a parte vinha que a gente recortou do bolso aqui a gente recortou desenhamos o bolso e depois desenhamos as partes daqui do nosso é a parte interna do nosso bolso tá vendo só que com os dois o bolso e a outra parte tanto um lado como o outro ainda vamos precisar de um pedacinho de tnt para gente fazer o acabamento dos nossos bolsos tá eu vou cortar um pedacinho de tnt vou dobrar ao meio e recortar o que eu quero aqui vamos começar costurando a parte de trás da nossa saia tá e você vai dobrar aqui nessa linha e vai fazer uma costura com mais de três milímetros do mesmo jeito como a gente costuriu costurou a caça é longa da nossa barbe pronto nós costuramos e depois passamos uma costura por cima parte menor por cima da parte maior bom então aqui está a nossa saia a parte de trás está costurado vamos agora fazer o acabamento dos bolsinhos aqui na parte da frente da nossa saia vamos costurar exatamente na linha do desenho tá e a gente volta já com ele costurado pronto as duas partes da frente foram costuradas agora a gente vai cortar o excesso e vamos passar esse tnt para o lado avesso do tecido e vou costurar aqui pronto costuramos e agora vamos costurar a parte interna dos bolsos e fica mais ou menos assim bem viradinho porque ele vai bater mais ou menos com altura da parte de trás da saia tá não bater você sobe mais um pouquinho dessa pontinho dessa pontinha aqui ó bate aqui certinho aí aqui a gente vem e prende costura e aí e aí vamos agora fechar os bolsinhos e a gente volta já com ele costurado pronto estão costuradas e aí 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 Passamos um zigue-zague, depois fizemos o acabamento e a baguilha. Agora, a gente vai juntar as partes de trás da nossa saia, tá? Elas vão ficar mais ou menos assim. Você vai costurar um lado, vai costurar o outro, passar o zigue-zague e depois fazer o acabamento. Pronto, minha gente. Costurado e acabado. Agora, a gente vai passar um zigue-zague aqui. E um zigue-zague aqui na parte de baixo da nossa cinta aqui, tá? E pregar o nosso cinto. Fizemos um zigue-zague em toda a volta. Fizemos também no cinto. Agora, a gente vai pregar esse cinto, tá? Aí, a partir daqui do meio, que é a enviesada do cinto, você vai prender aqui, ó, com o alfinete. Vai prender aqui. E aqui. E vai passar uma costura reta aqui, com mais ou menos um centímetro de distância. E a gente volta já com ele costurado. Pronto. Costuramos o nosso cinto. E vamos agora terminar a costura à mão. Se você quiser um cinto larguinho, que é o caso desse aqui, ele vai dar certinho aqui. Se você quiser mais fininho, você corta mais um pouquinho aqui, tá? Eu vou cortar porque eu quero um cinto mais fininho nesta saia, pra ela ficar mais delicadinha. E aí 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 Olha como está ficando essas questões aqui. Costura Ó, o outro lado E aí 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 Então, eu vou dar um ponto aqui que eu quero uma saia bem apertadinha, não quero uma saia folgada, mas isso daí vai de preferências a preferências, tá? Pra o nosso lascãozinho, eu vou colocar mais ou menos aqui assim, certo? Uma coisinha de um dedo de largura tá bom, ok? Ela fica muito linda nessa saia. Vamos costurar da figura até aqui e a gente volta já com ele costurado. Pronto, minha gente, costuramos, ó, tem quase um dedo de largura pra fazer aqui a preguinha. Vocês já sabem como é, né? Você dobra pra um lado e costura aqui. Essa preguinha é mais fácil de fazer porque ela é pequenininha. E a gente vai vestir novamente na boneca pelo avesso. Nós vamos ter uma saia mais ou menos assim. Então, a gente vai cortar aqui no desenho, tá? Eu vou cortar aqui no desenho que uma parte vai pra lá, uma parte vai dobrar por cima e a outra não. A que vai dobrar por cima é essa aqui. Então, eu vou botar pelo lado correto. Eu vou cortar esse lado aqui. Vou dar um corte aqui, ó. Tá bom? Vou juntar esses dois pedaços. Aqui. Ó, como ela fica bonitinha. Se você quiser costurar, você costura. Não é obrigatório, não. Tá? Então. Esse botão vai ser por cima desse outro lado. Então, eu vou costurar o meu botão aqui. Meu cochete no lado que eu parti. Tá bom? Aqui. O lado que eu parti. Foi o lado de lá. Então, ela vai ficar pra lá. Vamos usar um cochete pretinho também, né? Então, eu vou botar aqui. Pronto. Vamos vestir na nossa boneca. Ó. Fica aqui, ó. Na altura da calcinha, tá? E aqui você prega o cochetezinho que também cobriu o bumbum dela. Viu? Cobriu bem o bumbum dela. Tá? Aqui. E ela coloca a mãozinha no bolso também. E ficou tão linda quanto. Tá? Essa saia também dá na Barbie que não é articulada. No caso dessa aqui, ó. Ela só não vai botar a mãozinha no bolso, lógico. Acho que apertava mais um pouquinho pra ela. Mas, tudo certo. Ela não põe a mão no bolso. Então, seria um bolso só de enfeite mesmo. Aqui a gente tem o prata, um pouquinho de nada, maiorzinho. Ou melhor, tá no mesmo tamanho. Mas, a impressão que a gente tem aqui é maior. Aqui a gente colocou um pouquinho mais pra cima do umbigo, ó. Aqui, ó. Na altura da saia, ela ficou um pouquinho maior, tá vendo? Mas, isso vai depender da hora que você vai fazer a bainha da saia. Certo? E a saia combina muito bem com esse tipo de modelinho de blusinha aqui. Pra saia não ficar subindo, a gente orienta que você coloque uma fitinha costurada aqui dentro. Eu vou arrumar do próprio TNT. E a saia não ficar subindo, tá vendo? E a saia não ficar subindo. E a saia não ficar subindo. E a saia não ficar subindo. Pronto. No próximo vídeo, nós vamos fazer uma blusinha pra essa boneca aqui. Então, a gente fez esse modelo aqui. E vamos fazer um modelinho de manguinha curta, tá? Lindo, né? Dá pra usar também com a blusinha peplum aqui, que também vai ficar linda. Chegamos ao fim de mais um vídeo, esperamos que tenham curtido brincando e aprendendo com Liz. O seu apoio é muito importante para nós, por isso sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Queremos ver a sua arte, acesse o nosso Instagram, ou se preferir, acesse o nosso Facebook. Um beijão para todos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!